Olá pessoal, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo legislação e hoje nós vamos estudar um parecer, um parecer bem gostoso de estudar porque ele é curtinho, tá? Esse parecer é o 2-2011, ele surgiu a partir de uma indagação de alguns diretores da rede municipal, as indagações foram qual é a concepção da educação infantil no município de Sorocaba para esse conselho municipal e baseando-se nessa concepção eles solicitam que o conselho emita um parecer sobre a necessidade de férias durante o mês de janeiro e recesso escolar para as crianças de 0 a 5 anos de idade. Por que eles fazem esse questionamento? Porque naturalmente as crianças acabam ficando de janeiro a janeiro na creche, por quê? Porque existe uma determinação judicial já desde 2012 que as creches têm um atendimento ininterrupto, então eles pedem essa apreciação do conselho e realmente o que o conselho faz? O conselho mostra que a sua concepção de criança é exatamente aquela que está na lei, onde? Na Constituição Federal, aquela que nós já estudamos, no artigo 205, 206 e 208, né? Então ele fala lá na concepção da educação, que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. E a educação infantil norteia-se pelos princípios relacionados ao artigo 206. Quais são esses princípios? Estão lá em todos os incisos, olha, são sete incisos que falam na igualdade de condições para o acesso e permanência, na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas, falam na gratuidade do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, falam na valorização do ensino e no piso salarial para os professores, falam na gestão democrática do ensino público e falam, finalmente, na garantia do padrão de qualidade. No artigo 208 da mesma Constituição, ele vai falar que a educação será efetivada mediante a garantia de atendimento à creche para as crianças de 0 a 5 anos de idade. E, finalmente, ele cita a LDB, que vai falar, que estabelece que as diretrizes de educação nacional, em seu artigo 29, institui a educação infantil como a primeira etapa da educação básica e tem como penalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade, em que aspectos? Físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, e será oferecida onde? Nas creches ou nas entidades equivalentes e pré-escolas, conforme explica, explicita o artigo 30. Daí ele cita um documento que nós não estudamos ainda, os auxiliares de educação estão estudando, mas aqui, no concurso para a PEB1 e suporte pedagógico, nós não estamos estudando, que é o parecer do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 20, 2009. Ele cita esse documento que é importantíssimo, esse documento faz uma revisão das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, e ali ele coloca um conjunto intenso de dinâmicas, de finalidade, de princípios, todos alinhados com a Constituição e com a LDB, para a Educação Infantil. Fala da proposta pedagógica do currículo, é um documento muito intenso e muito importante. E ele fala que, nesse documento, que o currículo é definido como concebido, como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Aí eles concluem, da forma como está organizado o sistema municipal de ensino de Sorocaba e a maioria dos sistemas de ensino dos demais municípios brasileiros, assim como na experiência de outros países, ou seja, alinhados com os outros países, com os outros municípios, a estrutura curricular pressupõe um conjunto sistematizado de atividades planejadas e desenvolvidas em um período do ano seguido, de um intervalo de suspensão de atendimento, então de um período inteiro seguido de um intervalo, denominado férias escolares, e constitui uma forma válida de organização escolar. Ou seja, ele deixou claro que, dessa forma, essa estrutura permite um recesso escolar ou férias escolares. E aí solicita, então, que o grupo, esse grupo que questionou, seja, então, orientado. Dessa forma, eles concluem o parecer. Ok? Um abraço, até já. Passa no simulado.